A CIDADE NO BRASIL 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 Toma isso! É só isso! Resulte! Round 2! Lutem! R답 cheio! Rápho! Renas! All Sue! Não se posseste! Rádio! Vai! Ainda lá terminei! Toba isso! Morra nas chamas da Aurora! Tome isso! Aurora Boreal! Não me faça aqui! Não me faça aqui! Não me faça aqui! Não me faça aqui! Morra nas chamas da Aurora! É só isso! Vai! Vai! É só isso! GANTI! 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 Último round! Lutem! mocha nas chamas da Aurora! GANTI! GANTI! Ainda não terminando! Ainda não terminando! Ainda não terminando! Sente com o que está acontecendo! Ainda não terminando! Ainda não terminando! Tchau, tchau. Tome isso! Aurora Boreal! Não me faça aqui. Toma isso! Por favor! Aí vai, garoto! Nocaute! Vencedor! Vocês nunca vão me vencer!